Se no Corinthians o clima foi pesado, o Flamengo busca nas três convocações para a seleção brasileira a motivação para deixar a má fase de lado. Renato Abreu sorri. Aos 33 anos é um jogador experiente que já passou por grandes clubes do Brasil, como Flamengo e Corinthians, rivais no jogão desta quinta-feira no Pacaembu. Mas se sente um menino quando o assunto é a convocação de Mano Menezes. Esse é um objetivo que eu tinha que alcançar, talvez com 33 anos, mas para mim é como se fosse, se eu tivesse 20 anos de idade. Novato na seleção, Renato será o jogador mais velho na equipe que disputará o clássico contra a Argentina no dia 14 de setembro. Ao lado dele, outros dois colegas de Flamengo, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves. Mas feliz pelo Renato também, acho que ele está merecendo pelo que ele está fazendo dentro de campo, um jogador que sempre está trabalhando, sempre sério. Pelo Ronaldo também, então eu e o Ronaldo e o Renato junto vai ser legal. Mas antes de pensar em seleção, tem o clássico contra o Corinthians que pode recolocar o Flamengo mais perto da liderança. O Flamengo vive hoje um momento, não digo ruim, mas um momento delicado na competição, porque de seis jogos a gente conseguiu somar três pontos, se eu não me engano. Então isso para quem quer brigar lá na frente realmente não é bom. A ideia agora é usar a seleção como motivação para o Flamengo voltar a vencer. Então acho que quinta-feira vai ser uma prova boa para mostrar para o Mano o porquê que a gente foi convocado.